Sabe meu bebê, eu tô tão down dentro desse apê Eu só quero ver você, nessa noite desaparecer Meu bebê, é tão chato ver essa TV Eu só quero ver você, nessa noite desaparecer Eu nem tento esconder, seu corpo é meu melhor prazer Quando eu te vejo, aumento o desejo Na cama, na rua, na minha, na sua Se você quiser me encontrar, você já sabe onde me achar Eu tô na rua, meu bem, sempre na rua, meu bem Sempre na rua, tomando uma, querendo um beijo, uma cerveja Eu tô na rua, meu bem, sempre na rua, meu bem Sabe meu bebê, eu tô tão down dentro desse apê Eu só quero ver você, nessa noite desaparecer Meu bebê, é tão chato ver essa TV Eu só quero ver você, nessa noite desaparecer Eu nem tento esconder, seu corpo é meu melhor prazer Quando eu te vejo, aumento o desejo Na cama, na rua, na minha, na sua Se você quiser me encontrar, você já sabe onde me achar Eu tô na rua, meu bem, sempre na rua, meu bem Sempre na rua, tomando uma, querendo um beijo Uma cerveja, tô na rua, meu bem Sempre na rua, meu bem Se você quiser me encontrar, você já sabe onde me achar Eu tô na rua, meu bem, sempre na rua, meu bem Sempre na rua, tomando uma, querendo um beijo, uma cerveja Se você quiser me encontrar, você já sabe onde me achar Eu tô na rua, meu bem, sempre na rua, meu bem Sempre na rua, tomando uma, querendo um beijo, uma cerveja Eu tô na rua, meu bem Sempre na rua, meu bem Sempre Se você quiser me encontrar Você já sabe onde me achar Se você quiser me encontrar Eu tô na rua, meu bem Sempre na rua, meu bem Vai, meu bem Vai, meu bem Vai, meu bem Tchau!